Tô vendo eles atirando ali, vamos tentar chegar por trás Acelerar aqui com o nosso ceratossauro Passar aqui, ó, ó, toma, toma Aí, já mordi uns três, véi Em alta velocidade, vamos dar um grito também pra dar um boost aí pra galera Aí, beleza, perfeito, retornamos aqui para o combate agora Acelerar, ó, caraca, olha a galera que tá ali Toma, mordi, mordi, eliminei Hihihi, muito bom, muito bom Ó, vamos voltar mesmo, voltando, voltando Toma, aí, mordi de novo Caraca, véi, velocidade Ó, aqui, ó, nem viu, nem viu Toma, ah, ela me acertou uma Não, ela me acertou uma na cabeça Eliminado Eliminamos o cara enquanto a gente tava passando Muito bom, vamos comer aqui Ó o cara se preparando pra atirar Ah, nem adianta, véi, posso dar rabada em ti, ó Ó, toma Cara, que cheio Eita, nossa Aí, toma, mordida Ó a rabada Não, 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 não Pegar, pegar Aí, mordi Peguei Ó, não, vou ter que fugir, vou ter que fugir Não dá, não dá, não dá, não dá Pouca vida Tá com medo, né, seu covarde? E a gente come violentamente, ó Sem dó É com fome mesmo Tá, vamos voltar pro aglomerado de gente É pra cá, ó Acelerando novamente Botando o pé na estrada E já vamos dar umas cabeçadas E aí, Rex Opa, com licença Vamos por trás, bora Novamente passar que nem o Charger, né Ó, ó, toma Eliminado Girando aqui, girando E vambora Aí Aí Caraca, mais um Nossa, galera Nossa Ó, isso aqui já era Toma Toma Duas vezes acertamos Agora, vai ser eliminado agora Vai ser eliminado agora Toma Arrabada Não pegou Vem Aí, eliminado Nossa, passou perto E foguinho, foguinho, foguinho Corre, corre Não Mas a gente foi bem Ó o ceratossauro tóxico aqui Próximo da gente Ó o carinha correndo ali também Ah, vai ser ele Todo mundo foi pra cima do cara Aqui, ó Errou Quase peguei, quase Errou Não, errei as duas O cara saltou até Ó, vou morder Vamos dar mordida Mordida, mordida Mordida acho que já dá pra eliminar Aí, eliminado É nem assistência eu dei Fiquei triste agora Toma Mais uma mordida O cara quer ver Aí, eliminado Valeu ceratossauro Ceratossauro me ajudou De nada Então, vamos olhar Vou dar um grito aqui pra alertar Beleza Aqui um grito que dá um buff pra galera Ok, descansado aqui Vamos voltar para a batalha Que é pra cá Tem alguns humanos aqui na frente Aqui, geralmente, eles ficavam na ponte Mas O nosso grupo aqui já conseguiu afastá-los Ó o dinossauro Peguei Nossa, não pegou Toma Não pegou de novo Ah, não Vamos de frente agora Mordendo Vai mordida Vai mordida mesmo Toma Devorado pelo Rex Demos assistência Perfeito Vamos indo aqui na manha Ó o cara aqui escondido no mato O cara escondido no meio do mato Achando que ninguém ia ver Maravilha Ou vou aqui A gente está fazendo a limpa, galera A limpa Não vai subir ninguém Ó, toma Aí, passamos aqui por cima Vamos dar algumas mordidas Já caiu mais gente Nossa Galera está monstruosa aqui Ó, já foi devorado também Sobrou ninguém Beleza Eu vou ter que me recuperar agora Tem uma carcassinha aqui na frente Vamos lá Caraca, velho Quanto tiro pra tu cotelado E a gente fazendo a limpa ainda Atravessando todo mundo Olha quem está aqui Ó, ó, ó Tá ali, ó Tá desconfiada Tá desconfiada Toma Peguei Já era Vai cair Ninguém vai salvar Vamos Eliminada Caraca Opa, e aí? Dedê, cara que maluco ali Ah, caralho Tá, vamos devorar Me deixaram com 18 de vida Com aquela granada Ó, toma Ah, já era O cara veio nas minhas costas Achando que não ia acontecer nada Ele errou Eu estava parado Aí, valeu, obrigado Chegou o Raptor e me salvou Valeu aí, brother Aí, olho no lance Minha nossa senhora Eu estou chorando Será que um dia eu vou vencer na vida Eu tenho certeza que não Infelizmente, esse grito que eu dou Ele acaba tirando a minha estamina Mas, né? É pra gente dar o buff pra galera Ah, já estou recuperado aqui Vou estar correndo Uh, quase estou cego, velho Pô, carinha parada ali, ó Chegar bem na manha E aí, tranquilo? Já era, velho Chega só uma mordida E finaliza Ah, o cara estava dormindo, velho Nem deu graça Mas essa é muito fácil mesmo Ó, estou visualizando ali O Pyro entrando no meio da floresta Vamos chegar por trás dele Correndo Vamos ver se a gente pega ali, ó Ali está o meliante Não posso correr muito também Pra não cansar Aqui, ó Bem de boa Toma Peguei Não Ah, empurraram ele Os Carnotauri passaram E empurraram o cara Bem na hora Pronto, tranquilo Só recarregar Tá, 100% Ali tem uma mulherzinha Já era, eliminada Vamos por trás aqui Ué Ué Eu preciso me reabastecer Ah, ali, ó Ok Vamos correr Tá, os Carnotauri eliminaram Aqui, ó Chegando, chegando Peguei Nossa, peguei o cara Maravilha Não, não, não Vai salvar Ah Salvaram ele Mas tudo bem E vambora Dá umas cabeçadas Aqui, marota Eu vou dar um grito Caraca Quanta assistência De experiência A gente ganhou Ali, ó Tô vendo Vamos descer Foi Aí, ó Cabeçada Acertei Consegui acertar Voltar aqui Toma É, eliminado Dá pra ter cabeçada Que eu dei no cara Toma, mais uma Vamos dar assistência Assistência O cara saiu voando aqui Ganhou a habilidade de voo Aí, 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 aí Toma Pegou Beleza Vamos voltar Cadê? Eliminaram ele? Ih, já eliminaram Deu nem pro cheiro E eu não ganhei assistência Fiquei triste agora Ó, ó, ó Toma Aqui, ó Toma Ah, errei Calma Aí, ó Ah Não pegou Ah Peraí, acabou Beleza, né Acho que a gente ganhou Eles estão chegando agora Já estou vendo um peteira daqui Vamos lá Acelerar Vamos tentar eliminar o máximo possível De dinossauros Operação G.I. Joe Aqui no comando Aí, já estou atirando Estou vendo um passando lá em cima Ok Ali, ó Já era Esse aqui já era Nem tem como sobreviver É possível Cai, rapá Aí caiu Eita Eliminado Aí, eliminamos E damos assistência também Beleza Vamos correr aqui pra se recuperar Já era Não Eu estava indo pegar E o outro pegou Caraca Tem um espinossauro, véi Ele está vivo, eu acho Ô, louco Estou fazendo experiências Ih E peraí, o que é isso? Tem um carnotauro aqui, ó Azul Nossa Vambora Tem mais alguns outros dinossauros Raptores aqui Caraca, véi Altas experiências sinistras Tá Vamos lá Trocar Oh Olha só quem está vindo Toma Prendi, beleza Vamos lá, vamos lá Ele está tentando me acertar a rabada Não vai conseguir, cara Vai cair Vai cair, véi Aí, ó Toma Já dei assistência O cara roubou ali a minha kill Ó, está vindo Toma Pegou Não pegou? Não pegou, véi Eu achei que tinha acertado Aí, ó Calma, 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 calma Analisando, analisando Analisando Ó, vai vir Fugiu Toma Pegou Ah, já era Aí, ó Já era Muito bom Maravilha Ok, encaixar de novo Opa, passou na minha frente Não pegou Não pegou Calma aí, calma aí Calma aí Ai, acabou, véi Sem munição Não Tá, mas valeu São muito corajosos Indiozinho agora Potente Vamos lá Trocar aqui Ó, toma Está correndo Eita, tomei uma na cabeça Nem vi De onde é que foi Carnotauro ali, ó Toma Toma, Carnotauro Toma Eliminado Toma Aí Vai fugir Fugiu, né Fugiu Beleza Consegui escapar Vamos lá Recarregar Recarregando Já dei assistência também Provavelmente Daquele Piteira Que estava voando Aí, pronto Recarreguei E também já estou com a vida cheia Ok, vamos voltar para a batalha Estou escutando passos pesados Espinossauro Caraca, velho Esse aí vai ser Vai entrar para a minha lista Vamos caçar Toma Toma Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Corre, vambora Vambora, vambora Toma 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 Aí Corre, corre, corre Que susto Passou um carnal-paro na minha cara Aí, ó Toma Sai daqui, indio Vai para lá Beleza Se afastar aqui Aí, ali está ele Ali está ele Ele está tentando recuperar Me devorou Tá, não deu muito certo E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço A todos vocês Valeu Até mais E tchau Fui Ah, achei que ia pegar agora Ia finalizar maneiro, velho Bom, vamos eliminar isso aqui, então Não, conseguiu fugir Tá, beleza Valeu, galera Abração Caraca Muito bom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto